Na chegada do verão, as pessoas se sentem mais dispostas para a prática de exercícios físicos. Muitos buscam esporte sem orientação médica. Saiba quais são os riscos e os cuidados que os sedentários devem tomar antes de iniciar qualquer atividade. Estas pessoas não praticaram exercícios físicos durante o ano todo. A chegada do verão pede um corpo em forma. Com isso, aumenta a procura pelas academias. O pessoal realmente faz uma procura muito forte nessa época e já é uma coisa cultural mesmo, inevitável. Mas a atividade física em excesso e sem orientação pode oferecer alguns riscos à saúde. Uma parcela muito grande das pessoas adquirindo cultura de fazer exercício só nessa época do ano e acabam, às vezes, aumentando a intensidade de uma forma inadequada e isso pode ser perigoso. Tanto do ponto de vista para as articulações ou para o próprio sistema cardiovascular mesmo. Então, o mais importante é que gradualmente as pessoas comecem a se conscientizar de que o exercício tem que ser feito o ano todo. Por isso, é importante buscar a orientação profissional. Passa a ser fundamental uma avaliação física realizada de uma forma bem criteriosa, uma boa anamnese, alguns parâmetros, como por exemplo, um perfil de risco coronariano. Dependendo do caso, a gente vai precisar encaminhar para um exame médico mais detalhado. Mas seria fundamental que essas pessoas pudessem ir aos seus médicos e ter a liberação para exercício. Dependendo do caso, a gente vai precisar encaminhar para um exame médico mais detalhado.